O que é que achas dos lados? Eu acho que o gelado é fantástico, realmente este sabor de iogurte é igual a coisa, porque não é demasiado doce, é muito cremoso e dá vontade de repetir vezes o chocolate. O chocolate é muito bom e produzimos chocolate e é tão bom que a comida conseguiu.